Oi gente, então pediram muito esse vídeo, então eu vim gravar pra vocês. Hoje eu vim ensinar pra vocês como eu organizo o meu feed, então vamos começar. Bom, então a primeira dica que eu tenho pra dar é de um aplicativo. Esse aplicativo ele tem me ajudado muito, porque antes eu tinha dois Instagrams, um o meu oficial e o outro era privado, que só duas pessoas seguiam. Que era pra postar as minhas fotos antes de postar no oficial, pra eu ver se ia combinar com o meu feed ou não. Mas hoje em dia eu uso um aplicativo que me ajuda muito mais, que o nome dele é Unum. É tipo Enem, só que com U. Ó, esse aqui. É. Unum. E gente, ele é bem facinho de usar. É... Ele vai mostrar as fotos do Instagram que você tem postadas, que no caso essas minhas são aqui. E você pode adicionar aqui nesse espaço em branco. As fotos que você quer postar. Por exemplo, essas três aqui eu ainda não postei. Então eu coloquei elas aqui no aplicativo pra ver se iam combinar com as que eu já postei. E eu vi que combinava, então eu falei, vou postar. Então é assim que eu uso o aplicativo e que vocês podem usar também. E foi assim que eu fiz pra deixar o meu feed azul. Porque antes o meu feed não tava muito organizado. Mas aí ele foi ficando depois desse aplicativo. Tá vendo, gente? Tipo, a aplicativo facilitou a minha vida. Segunda coisa. Você tem que saber o que você... Como você quer organizar o seu feed. Por exemplo. Antigamente eu gostava de organizar o meu feed por efeito. Por exemplo. Quando eu viajei pra Disney, eu coloquei um efeito rosinha nas minhas fotos. Então, todas as minhas fotos na Disney tinham um efeito puxado pro rosinha. Mesmo que a foto não tivesse rosa, o efeito era puxado pro rosinha. Já quando eu fui pra praia, eu coloquei um efeito mais praiano, aquele mais amarelado. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. E todas as minhas fotos na praia tinham aquele efeito. Então, o feed, mesmo que as fotos não casassem, vamos dizer assim, o feed tinha meio que um padrão. Que você entrava e você via que tava meio que padronizado, tava o mesmo efeito. Deixa eu mostrar pra vocês pra ficar mais... pra ficar melhor. Olha. Mostrando o aplicativo. Por exemplo. Quando eu tava na Disney, tá vendo que o efeito tava mais puxado pro rosinha? Mesmo que as fotos não casassem, o efeito tava mais puxado pro rosinha. E aí, quando eu fui pra praia, o efeito foi mais pro... Pra esse efeito praiano, aquela coisa mais assim, né? Então, eu acho que você... Se você quiser fazer por efeito, você define um efeito só. E colocar o mesmo efeito em todas as fotos vai dar... É... Um charme, assim, pro Instagram. Vai dar um efeito bem legal. É... Outra coisa. Hoje em dia, eu tô organizando meu Instagram por cores. Quem me acompanha sabe que agora meu feed tá roxo. E que há umas semanas atrás ele tava azul. Como eu fiz pra deixar o feed de uma cor só? Gente, tirei foto da cor que eu escolhi. Exemplo. Tava em Cancun, o mar é azul. Falei, vou deixar meu feed azul porque o mar daqui é muito azul. Tirei foto do meu boné azul. Tirei foto do mar que é azul. Tirei foto com blusa que tem azul. Então, tipo, é só você pegar tudo que tem azul e tirar foto. Mas aí, se eu meio, você postar alguma coisa vermelha, vai desfocar do feed. Então, você tem que colocar... Não uma meta, vamos dizer assim, mas colocar uma quantidade de fotos. Exemplo. Eu coloquei que a cada 15 fotos eu vou mudar a cor do meu feed. Então, eu fiz 15 fotos de azul. E quando completarem 15 fotos de roxo, eu vou mudar. Do roxo, como é que eu fiz? Eu procurei bandana roxa aqui em casa. Procurei brinco. Procurei capinha de celular com roxo. Eu peguei tudo com roxo e comecei a tirar foto. Então, ó. Achei fotos antigas minhas de encana do colégio que minha blusa era roxa. Peguei foto da internet. Olha aqui, ó. De frase com roxo. Achei uma foto que o edredom da minha irmã estava atrás que o edredom era roxo. Então, gente, é isso, ó. Foto do céu que o céu estava puxado para o roxo. E, claro, você também vai ajeitando com efeito. Essa foto aqui, ó. O céu não estava super roxo. Não estava bem roxinho assim. Eu ajustei com efeito. Então, você tem que estabelecer um padrão e ajustando. Por exemplo, estabeleci que meu feed vai ficar roxo. Então, opa. Vou sair no final de semana com uma roupa roxa para tirar foto para combinar com o meu feed. Vou tirar foto. Viu uma coisa roxa na rua? Opa. Vou tirar foto daquela coisa roxa. Então, é assim. Você tem que ir ajustando de acordo com o seu feed. Por exemplo, tem muita foto que eu quero postar que eu estou com uma roupa vermelha. Mas eu não vou postar agora porque meu feed está roxo. Mas quando eu colocar meu feed vermelho, vou postar a foto com a roupa vermelha. Então, é assim. Tem vezes que eu fico com muita vontade de postar alguma foto, mas não vai combinar com o feed. Eu acabo postando em outra rede social. No Twitter, no Facebook ou colocando de perfil para meio que matar a vontade de postar aquela foto. Mas eu também... O que está me ajudando muito... Mata a vontade de postar a foto, tá? Terceira coisa. Outra coisa que está me ajudando é... Eu edito várias fotos com o mesmo efeito. Vejo se vai ficar legal. E já estou adicionando um álbum no meu celular. Ó. Eu tenho o álbum do roxo, tenho o álbum de vermelho, tenho o álbum do azul. E do verde aqui embaixo também. Então, ó. Peguei e adicionei várias coisas verdes de fotos que eu tinha. Aí do azul. Várias fotos com azul. Do roxo. Várias fotos com roxo. Então, eu já vou editando a foto e vou adicionando no álbum. Para quando eu escolher aquela cor para colocar no meu feed. Ser mais fácil. Já vou ter a foto editada, já vou ter a foto pronta. E já vou saber mais ou menos a hora que eu quero postar. Quarta dica. Bom, gente. Essa dica, para mim, é uma das melhores. Que... Na verdade, eu acho que muita gente sabe. Todo mundo sabe essas dicas que eu estou dando. Mas é só porque muita gente não usa. Mas, por exemplo. Eu acho que fica com muita informação aquele feed que você entra e só tem foto do rosto da pessoa. Só tem foto da pessoa no espelho. Então, eu tento equilibrar o meu feed. Por exemplo, eu posto uma foto do meu rosto. Uma selfie. Aí a próxima foto não vai ser outra selfie. Vai ser, por exemplo, uma foto do céu. Uma foto do meu cachorro. Foto de comida. Ou uma foto no espelho, que já quebra um pouco. Porque ele já não mostra tanto o seu rosto. Então, eu vou alternando. Aí, às vezes, eu posto uma frase também. Quando eu vejo que o feed está com muita informação. Vocês podem ver. Quando está com muita informação, tem uma frase no meio. Porque eu posto uma frase. Pego uma foto da internet. Para equilibrar um pouco o feed. Porque fica com muita informação. Só você, 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 você. Quando você entra no feed da pessoa e só tem ela. Eu acho que fica com muita informação. Ou só um monte de gente. Eu gosto de equilibrar. Então, eu posto foto de comida. Então, eu sempre estou tirando foto de comida. Sempre estou tirando foto de coisas. De objetos legais. Mas, de, sei lá. Do céu. Do anoitecer. Do entardecer. Do amanhecer. Falei todos os filmes do crepúsculo aqui. Né? Tudo bom. Então, essa dica me ajuda muito. Porque eu realmente acho que fica com muita informação. Então, você equilibrar mesmo. Não postar só foto sua. Óbvio, tem gente que tem muito amor próprio. Que é só o seu rostinho ali. Que é o seu Instagram. Você tem que postar foto sua mesmo. Mas, eu gosto de equilibrar um pouco. É, deixa eu ver se tem mais alguma dica. Porque não anotei nada. O que mais que eu uso? Gente, mas é isso. É basicamente isso que eu uso no meu Instagram. Essas dicas que eu dei pra vocês. Não tem nenhum segredo, gente. Não tem nenhum aplicativo super mágico. Que faz milagre. Não tem. Realmente, meus efeitos que eu uso são super simples. Os efeitos super simples. É só você usar o mesmo efeito em todas as fotos. E estabelecer um padrão, gente. Estabelecer um padrão vai dar certo. E você tentar seguir aquele padrão. Se não der também, gente. O feed bonito não vai interferir em nada. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Mas não vai mudar nada. Você vai continuar sendo linda, maravilhosa. Postando sua foto no Instagram. Vai ter várias curtidas, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui. Me sigam no Instagram pra acompanhar qual vai ser a próxima cor. Qual vocês acham? Comentem aí qual vocês acham que vai ser a próxima cor do meu feed. Que o roxo já tá acabando. Faltam só mais três fotos pra acabar meu feed roxo. E... Bom, foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.